De acordo com dados de uma pesquisa divulgada pelo SPC Brasil, o total de inadimplentes no país atingiu 58 milhões e meio em novembro último, o equivalente a 39% da população adulta brasileira. Esse número é 0,69% maior do que em novembro do ano passado, representando a entrada de 1 milhão de pessoas no período de um ano na lista de negativados. Apesar de elevada, a lista recebeu menos devedores do que entre 2014 e 2015. Em Teresópolis, segundo dados obtidos na Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, que administra o SPC no município, mais de 18 mil compradores não quitaram suas dívidas durante o ano e tiveram seu crédito suspenso, pelo menos até que quitassem os débitos. Os dados gerais são do indicador do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e mostram um quadro que não é diferente do observado em Teresópolis. Segundo Elcio Fel, presidente da CDL, a falta de dinheiro circulando, provocada por atrasos em salários de servidores públicos, pode ser uma das causas desse crescimento. Nós, como empresários, todos os empresários da cidade, com certeza não pode ser pessimista. A gente tem que ser também otimista, mas, infelizmente, o que está acontecendo no país inteiro, na nossa cidade, não é diferente. Agora, a gente tem a inadimplência da folha de pagamento da prefeitura, do Estado. Isso, com certeza, vai trazer um reflexo para a nossa cidade e para o nosso comércio. A gente está fazendo força, tem uma época dessa que não é época de promoções. Várias lojas dentro do nosso comércio estão fazendo promoções, para poder ver se consegue, pelo menos, manter o movimento de venda que teve no ano passado. O levantamento também apontou um recuo de 3,54% no volume de dívidas, em comparação a igual mês do ano passado. De acordo com Elcio Fel, apesar do volume de dívidas não quitadas, isso não reflete um perfil de mal pagador àqueles que estão inadimplentes. A inadimplência está direta sobre isso que nós estávamos falando. Quando a pessoa faz a compra, o cliente faz a compra, contando o que vai receber, do Estado, prefeituras, e, de repente, esse dinheiro não vem, com certeza a inadimplência vai aumentar. E isso também é prejudicial para o nosso comércio, porque uma pessoa que fica inadimplente, com certeza ela vai entrar para os registros do SPC. Eu nem quero dizer mal pagador, porque com certeza muitos não querem ser mal pagador, ele quer ser honesto, quer ter suas contas em dia. E, infelizmente, na hora de receber seus salários não vem na época certa, então isso aí gera uma inadimplência. Então, eu não considero uma grande parte que está inadimplente como mal pagador. Eu considero isso a pessoa que se esforça, mas não tem a renda necessária, a fonte onde ele vai pegar o dinheiro para ser o bom pagador. Por fim, Elcio Fel convoca a população a fazer suas compras no comércio da cidade e ajudar a criar um cenário positivo para as vendas relacionadas ao período de fim de ano. Não é fácil para a gente manter essa folha de pagamento, décimo terceiro, o pagamento mensal dos funcionários. Com certeza não está fácil, mas essa expectativa nossa é que o consumidor faça as suas compras dentro do nosso comércio de Teresópolis. É mais fácil, o calor não é tanto igual lá do Rio, o risco de estar no Rio é muito maior. Então, eu gostaria de dar um conselho para o nosso consumidor de consumir dentro do nosso comércio aqui em Teresópolis. É mais fácil o estacionamento e se ele fizer isso, com certeza a nossa expectativa vai ser bem melhor do que a gente está até pensando. Então, eu gostaria de dar um conselho aqui em Teresópolis. Eu gostaria de dar um conselho aqui em Teresópolis.